Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três jovens afirmam que foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, quando bebiam em um bar em São Paulo. Durante o tempo em que eles ficaram inconscientes, os jovens se machucaram e tiveram as carteiras e os celulares roubados. Ainda não foi identificado. A direção de um hospital público de São Paulo vai investigar a realização de uma festa com pagode para os funcionários dentro da unidade de saúde. 17 pessoas foram mortas em uma operação policial na madrugada de hoje em Manaus. De acordo com a polícia militar, todos os mortos eram traficantes que se preparavam para atacar bandidos de uma facção rival. A justiça decretou a prisão preventiva dos cinco acusados de envolvimento no roubo dos mais de 700 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A polícia divulgou uma imagem... A justiça considerou que os dois estavam interferindo em investigações. Os agentes da Polícia Civil chegaram... ... ... ... ... ... O ex-deputado federal Nelson Moirer, do Progressistas, foi preso hoje no Paraná. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou o início do cumprimento da pena de 13 anos e 9 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moirer recebeu 4 milhões de reais em vantagens indevidas da Petrobras. Esta é a primeira prisão determinada pelo Supremo no âmbito dos processos oriundos da Operação Lava Jato. A Caixa Econômica anunciou hoje a redução da taxa de juros para o crédito imobiliário. Essa medida vale para os financiamentos atualizados pela taxa referencial, a TR. As novas taxas estarão de semana. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia. A chamada Selic caiu de 5,5% para 5% ao ano. Este é o patamar mais baixo desde 1999. O dólar comercial fechou abaixo dos 4 reais hoje. A moeda americana está valendo 3,98 reais, o valor mais baixo em dois meses e meio. No mercado de ações, a Bolsa, que operava em queda, inverteu a tendência depois que o Banco Central dos Estados Unidos reduziu os juros da economia americana e fechou em alta com um novo recorde de pontos. Cientistas de duas universidades federais dizem que identificaram uma mancha gigante de petróleo perto do litoral da Bahia. A Marinha nega a presença do óleo. Estas imagens são... Veja a seguir. O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que porteiro mentiu ao citar Jair Bolsonaro em depoimento no caso Marielle. A fábrica da Forja em São Bernardo do Campo encerra a produção de veículos. Você vai ver já, já. A fábrica da Volkswagen em Taubaté, no interior paulista, deu férias de 20 dias para parte dos funcionários por causa da redução nas exportações para a Argentina. E hoje, depois de 52 anos de atividade, a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo encerrou a produção de veículos. Nos próximos dias. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciou hoje que o país desistiu de sediar dois eventos internacionais marcados para novembro e dezembro devido aos protestos por reformas sociais que duram duas semanas e já deixaram 20 mortos. Pinheira lamentou a decisão de Cancelara. A ministra de Esportes do Chile e a Confederação Sul-Americana de Futebol reafirmaram que a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate será em Santiago. Hoje começou a venda do último lote de ingressos para a decisão. E você vai ver em instantes, o Ministério Público do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Jair Bolsonaro em depoimento no caso Marielle. A aula preparatória para o Enem reúne mais de 5 mil estudantes do ginásio do Ibirapuera em São Paulo. A gente volta já já. Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro disseram hoje que o porteiro do condomínio em que Jair Bolsonaro tem casa mentiu ao citar o nome do presidente em depoimento sobre o assassinato de Marielle Franco. Dois acusados de matar a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista dela, Anderson Gomes, teriam se encontrado no condomínio na Barra da Tijuca antes, horas antes do crime. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu à Procuradoria-Geral da República a instauração de um inquérito para investigar o depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Mas a investigação do caso deverá continuar no Rio de Janeiro. No pedido de investigação enviado por Sérgio Moro, o ministro da Justiça... Em entrevista à correspondente Patrícia Vasconcelos na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que soube do depoimento do porteiro no começo desse mês. A revelação teria sido feita pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e surpreendeu o Bolsonaro. Como já mostramos em reportagem anterior, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, declarou que jamais vazou qualquer tipo de informação e que não manipula o Ministério Público nem a Polícia Civil. Ele disse que recebe com tristeza as acusações do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deixou hoje a Arábia Saudita e já está a caminho do Brasil. Em Riad, o presidente encerrou a viagem de 12 dias que fez pela Ásia e o Oriente Médio. A Arábia Saudita. Há quatro dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos fazem as últimas revisões e vale até estudar por WhatsApp. Em São Paulo, uma aula com professores e celebridades da internet reuniu uma multidão. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau! Tchau!